Tem uma frase que eu gosto muito, que é quase um ditado popular. A frase é o seguinte, você quer ser feliz ou você quer ter razão? Então veja, todos nós estamos entrecheirados nas nossas crenças, nas nossas percepções do mundo. E muitas vezes nós queremos defender isso a unhas e dentes, sem perceber que muitas vezes nós deixamos de respeitar o outro, nós deixamos de ver o que é chamado de alteridade, que é exatamente a visão do outro. E muitas vezes a visão do outro é uma visão que expande a nossa, ou seja, nós tendemos a não incluir, nós tendemos a excluir, ou seja, o nosso mundo é o mundo melhor, nós somos o dono da verdade. Dentro dessa perspectiva nós tendemos a ter visões mais estreitas da realidade, porque nós queremos impor a nossa realidade sobre o outro, perdemos a condição do diálogo e o diálogo feito de forma amorosa, feito com compaixão, ele nos impulsiona para a evolução, porque nós vamos perceber as nuances que o outro traz e que normalmente impulsionam a gente expandir a nossa visão de forma amorosa.